Olá meu irmão, olá minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo eu venho mais uma vez falar contigo, te abençoar, liberar sobre a tua vida uma palavra de poder, uma palavra de autoridade e hoje de uma forma muito especial, amado, amada, eu gostaria que esse momento, essa manhã profética, nós chamamos de manhã profética, mas eu sei que há milhares de irmãos e irmãs que acompanham a manhã profética, à tarde, à noite, em vários horários, o importante é que esse momento, ele seja espalhado, que muitas pessoas possam unir a sua fé, a nossa fé, eu quero neste momento, amada, amada, fazer esse apelo a você em nome de Jesus, eu sempre tenho aqui uma palavra de ânimo, uma palavra de revelação da parte de Deus, para que você possa enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades, enfrentar as pelejas do dia a dia, com mais força, com mais fé, com foco realmente nas promessas do Senhor, mas hoje de uma forma assim, um tanto quanto inusitada, eu gostaria de te convidar você, amado, a engrossar as fileiras do clamor, da oração, da intercessão, em favor da nação brasileira, em primeiro lugar, amado, nós temos que orar pela nossa casa, não adianta a gente querer mudar a história do mundo, se a nossa casa, ela não está em ordem, o primeiro lugar que nós temos que colocar em ordem, é a nossa casa, e é por isso que eu até sempre deixo aqui, a bandeira do Brasil, no primeiro plano, porque nós precisamos primeiro clamar, pela nossa casa, pelos nossos entes queridos, pela nossa família, e quando eu digo nossa casa, nossa família, entes queridos, não é só aquelas pessoas que moram com a gente, ou que nos cercam no dia a dia, mas são todos os cidadãos brasileiros, todos os homens e mulheres dessa nação, que nós sabemos estão sofrendo, muitos estão sofrendo pelas condições precárias, financeiramente falando, muitos estão sofrendo, muitos estão sofrendo, porque perderam a esperança, não conseguem ver uma luz no final do túnel, em relação ao seu lar, ao seu casamento, à sua família, quantos jovens amados, quantos jovens estão se perdendo, quantos jovens hoje estão entregues às drogas, estão aí largados, sendo vítimas de um sistema diabólico, que foi se assentando, que foi se impregnando nas escolas, nas universidades, na sociedade como um todo, nos meios de comunicação, enfim, amado, a nossa casa precisa de socorro, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu irmão, minha irmã, que não seja apenas mais um vídeo, mais um momento, que não seja apenas aquele momento para a gente pedir em nosso favor, mas que a nossa oração, ela se estenda hoje, pela nação brasileira, e que também ela se estenda pela nação de Israel, a Bíblia diz, amado, orai pela paz de Israel, quando nós oramos pela paz de Israel, nós seremos abençoados, quando nós nos colocamos na brecha da intercessão e pedimos a Deus, Senhor, derrama a Tua graça, a Tua paz sobre Israel. Todos esses acontecimentos das últimas horas, todos esses ataques ao Estado de Israel, ao país de Israel, o Espírito Santo me mostrou de uma forma muito clara que o mundo tem se esquecido, o mundo tem se tornado passivo, tem tratado a palavra de Deus, as profecias acerca de Israel, e quando nós falamos em profecias, falamos também quando o Senhor diz que ao orarmos por Israel, seríamos abençoados. O mundo está se esquecendo desse chamado, dessa convocação, e as regiões espirituais estão ficando desprotegidas, porque, amado e amada, é importante que todos saibam que nós somos seres espirituais que momentaneamente estamos vivendo num mundo natural, num mundo carnal, num mundo de matéria. A nossa autoridade e tudo se move no espiritual. E o reino espiritual, para que ele se manifeste, ele precisa, amado, de uma conexão. E é por isso que Jesus sempre disse orai sem cessar. A oração, por mais que você pense ser uma besteira, quantas pessoas acham que orar, ah, orar, eu estou falando sozinho, com quem que eu estou falando? Quando você libera palavras, quando você dobra os seus joelhos, quando você mentaliza, porque muitas vezes nossas orações são silenciosas, elas são mentalizadas, mas quando você ora, quando nós oramos, nós nos conectamos ao reino espiritual. Nós mobilizamos o reino espiritual. E nessa mobilização, o Deus de Israel, o Deus de poder e de autoridade, que também é o nosso Deus, que é o Deus da nação brasileira, ele libera poder e autoridade. E o Senhor me mostrou, amado, de forma muito clara, que as nações não estão orando por Israel. O mundo tem deixado de orar por Israel. O mundo tem, passivamente, sido invadido pelo engano de Satanás. E muitas pessoas, hoje, deixaram de olhar para Israel como realmente uma terra santa, uma terra prometida, um lugar onde Deus tem algo a realizar de uma maneira gloriosa. Ali, tudo começou e ali tudo vai terminar. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Senhor, sara nosso Brasil, sara a terra de Israel, sara as nações, Pai, sara cada um de nós. eu quero neste momento também apresentar a sua vida, amado. Que o Senhor venha te cobrir com poder e autoridade. Pai querido, e Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu me coloco na brecha da oração, eu me coloco, Senhor, na brecha da intercessão, ó Pai, e eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu possa, neste momento, ó Pai, me conectar ao reino espiritual, juntamente com meu irmão e com a minha irmã, Senhor, e nessa conexão de fé, Pai, porque a Tua palavra diz que o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Pai, que nesta conexão espiritual, o Senhor esteja, meu Deus, liberando poder e autoridade, o Senhor esteja, meu Deus, enviando os Teus anjos, ó Pai, cercando, meu Deus, a nação brasileira. Pai querido, envia anjos com a espada desembainhada, que eles venham, ó Pai, com a espada de justiça, destronando principados e potestades, meu Deus, envia, Pai amado, a Tua palavra de poder e glória, meu Deus, também oramos agora, Senhor, para que haja paz em Israel, Senhor, meu Deus, envia, Pai, agora, a unção do Teu Espírito Santo, põe anjos, ó Deus, com autoridade, ó Pai, para que haja, Senhor, neste momento, ó Deus, ah, Senhor, meu Pai, Senhor, uma quebra de maldições naquele lugar, que a bênção do Senhor, meu Deus, seja ali derramada, que o inimigo seja, meu Deus, amado, amordaçado, e enviado para onde Jesus Cristo de Nazaré determinar, Pai querido, unimos a nossa fé, unimos o nosso coração, porque cremos, cremos o nome de Jesus, confessamos o nome de Jesus, que vive em carne, e é o Filho Soberano do Deus Altíssimo, e é neste nome que nós declaramos e determinamos, Pai amado, que haja milagre, que haja, Senhor, meu Deus, cura, que haja mesmo libertação, Pai, guarda, Senhor, guarda os Teus filhos e filhas, abençoa, meu Pai, e livra-nos, ó Deus, de todo o mal, livra-nos de todo o mal, livra-nos de todo o mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, e neste momento, ó Pai, eu quero unir a minha fé, irmão e irmã, olhe, da maneira que você souber, em nome de Jesus, não importa se você é católico, se você é evangélico, enfim, eu quero orar com você, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, vamos orar juntos, vamos declarar essa palavra viva, em nome de Jesus Cristo, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja peita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, e a glória para sempre, amém, amém, e amém, que o amor de Deus o Pai, a graça, abundante de Jesus Cristo, seu Filho amado, e o consolo, a bênção, o poder, a autoridade, a unção do Espírito Santo, seja, neste momento, derramar, sobre a sua vida, sua família, sobre a nação brasileira, sobre Israel, e sobre todas as nações do mundo, é assim que nós oramos, em nome, do Senhor Jesus Cristo, e para a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, querido, querida, Deus te abençoe, obrigado por, permitir que eu, faça um pouquinho, parte da sua vida, estarei orando, continuamente, pela sua vida também, porque eu sei que você, tem orado por mim também, amém, beijão grandão, um abração bem portão, e, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, Tchau,